Apenas, eu quero continuar na prova, você com a melhor parte da minha vida. Você está com a minha vida, você está com a minha vida. A minha vida mais nova da casa, mas ficou com o gestante, né? Vamos combinar que você é um competidor, acabou assustando muito gente. É, desde a minha vida, eu não me respondo isso, né? Não, não, é porque no início do programa eu me senti muito acelerado. Porque eu me senti quietinho. É, porque quando eu senti naquela hora, o mês está no estado da minha vida. Eu fiquei com muito medo, porque eu achava que eu era muito incrível assim. Eu não achei que eu era bem nada, eu ganhei isso. Eu já comecei a me assistir uma hora. Aí, depois, eu conseguia me sentar muito para estar em uma hora de conversa. Eu sentia, eu sentia que eu me importava, assim. Eu fui certinho, eu fui certinho. Eu fui certinho, eu fui certinho, eu fui certinho. Eu não tinha nada para falar. Eu não tinha nada para falar. A ideia é que eu, minha vida foi muito achosa. Aí, a gente me deu o que eu tinha que ter uma entrevista. Eu achei que é um elemento de... Eu ia para a evidência e eu ia melhor a gente poder falar. Para a gente pensar, eu falo, poxa, eu sou novo, eu não sou satíliano, mas eu não sou o meu. Eu sei jogar, eu posso falar isso aqui. É... Eu li ação só oficialmente, porque, né? Como a gente falou no programa, eu pensei muito em jogo. Mas eu acho que jogar foi a... A maneira que eu encontrei é de poder me expressar, né? Porque todas aquelas pessoas, assim, mais velhas, mais estudantes, inteligentes e... Eu... Eu...